Alteração na ordem, em vez de chamarmos o item 5, passaremos ao 6, tendo em vista que o diretor relator do item 5 está ausente no momento. Então, o item de número 6 é o processo 48.500.0021.14.2016.55, que trata do resultado da audiência pública número 14 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise dos efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relativo às competências do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia. As regras de repasse tarifário da compra de energia nos processos de reajuste e de revisão foram definidas nos contratos de concessão do serviço público de distribuição. A resolução normativa 703, de 2016, aprovou o módulo 4 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabelece as regras de repasse aos componentes financeiros, entre eles a CVA, e o repasse da subcontratação de energia e disposição ao mercado de curto prazo. Em 15 de março de 2017, a superintendência de gestão tarifária concluiu a nota técnica número 54, com o fito de apresentar proposta de procedimento regulatório para os efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relativo às competências do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, e foi submetida à audiência pública, por meio da reunião pública ordinária realizada em 11 de abril de 2017. Em 26 de junho de 2017, a SGT concluiu a nota técnica 190, que teve por objetivo apresentar proposta de procedimento regulatório após a análise das contribuições recebidas durante a audiência pública número 14. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se aqui do fechamento da audiência pública número 14, após as contribuições recebidas para aprimoramento da análise de efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relativo às competências do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. A proposta apresentada pela audiência pública foi baseada na nota técnica número 54, e nela a SGT propôs a publicação de despacho da diretoria, determinando o recálculo do repacho de sobrecontratação de energia e do saldo da conta de variação de valores, os itens da parcela A, a CVA, de todas as distribuidoras relativas às competências do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, observando os últimos valores recontabilizados pela CCE. Para o acrônimo NET, relativo ao ano de 2012, para o acrônimo TRC, relativo aos anos de 2013 e 2014, a diferença de preço entre os submercados, que são os acrônimos EF, CCAR e NREM, e o AJ, EF, CCAR e REN, e o AJ, SR, CCAR, e o PLD percebido mensal de cada distribuidora para liquidação no mercado de curto prazo. Para o repasso tarifário, foi proposto que a diferença obtida entre o repasso concedido para a sobrecontratação de energia e para a CVA e os valores recalculados fossem considerados um processo tarifário de cada distribuidora, subsequente à decisão da diretora e colegiado, por meio da inserção destes na apuração do CVA método 3, conforme a atualização pelos juros da taxa Selic. E o repasso dos efeitos financeiros de futuras recontabilizações de carga e de montantes contratuais, relativos ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, fosse condicionado à relevância do impacto tarifário e do prazo decadencial de 5 anos. Quanto à atualização monetária, foi proposto que o ajuste da CVA, a diferença fosse atualizada pela Selic, considerando a variação acumulada entre o quinto dia útil anterior ao respectivo processo tarifário em que a CVA foi apurada e o quinto dia útil do processo em que será considerada. Já para a sobrecontratação, o proposto foi a consideração das datas de liquidação das recontabilizações, de forma que a Selic acumulada seria obtida pela ponderação dos efeitos entre cada recontabilização, conforme o delta do TMMCP, que é o resultado financeiro do mercado de curto prazo. Em relação à proposta apresentada na nota técnico 54, foram recebidas contribuições de oito agentes, a BRAS, a AES Eletropaula, a CCE, a CEMIG, a Coelbo, a Electo, a Enel, e o IEP, que é o Instituto de Engenharia do Paraná. Dados 19 contribuições recebidas, a SGT avaliou que seis devem ser acatadas, três tiveram aceitação parcial, outras duas já estavam previstas e oito não deveriam ser acolhidas. Entre elas, destaque-se aquelas relativas à realização do cálculo, prazo limite para a realização de cálculo e critérios para a taxa de atualização das diferenças e atualização da variável do TRC. Quanto à realização do recalculo, a SGT ponderou que foi constatado que, embora o efeito das alterações no fator de perda de consumo de uma determinada distribuidora decorrente da recontabilização de carga de outra seja marginal, o efeito financeiro pode ser significante, a depender do nível de carga da distribuidora do valor do PLD. Ademais, sabe-se que impactos positivos de algumas distribuidoras produzem impactos negativos nas demais agentes, de forma que o resultado total tende a se neutralizar. Há que se considerar, ainda que se evite o repasse tarifário, apenas de maiores custos aos consumidores. Dessa forma, compartilha a avaliação de que o recalculo deve ser realizado para todas as distribuidoras. Com respeito à comparação realizada pela BRAS, entre a AP33 de 2010 e a AP14 de 2014 em questão, a SGT apontou que tratam-se de situações distintas. A AP33 está toda a regra de aplicação da fórmula de reajuste anal das tarifas, constantes nos contratos de concessão de serviço público e distribuição. Por outro lado, a AP14 não se dispõe a alterar nenhuma regra de cálculo aplicada anteriormente a 2015, mas apenas a atualização dos valores de carga recontabilizados pela CCE. Assim, tal qual a SGT, concordo que o recálculo proposto na AP14 não se trata de mudança regulatória retroativa e pode ser realizado. Já com relação ao prazo limite para recontabilização do recálculo, a CCE e a Enel propuseram que fosse definido um prazo de 5 anos para recontabilização da CCE. Por sua vez, a Coelba sugere que a avaliação do prazo decacional deva levar em consideração a data em que ocorreu a recontabilização e não o mês de competência. Ao afastar a sugestão vinda da Coelba, a SGT utilizou como exemplo a recontabilização ocorrida em novembro de 2016 e que tratou de dados relativos a novembro de 2012. Caso fosse acatada a proposta da Coelba por hipótese, questionamentos quanto a eventos ocorridos em 2012 poderiam ser analisados até 2021. Aqui concordo com o ponto de vista trazido pela SGT de que o prazo para a realização das recontabilizações devem ser estabelecidos pela Enel, assim como o pleteia própria CCE. De todo modo, a SGT destaca que este tema está sendo analisado na Superintendência de Regulação Econômica e Sua de Mercados em atendimento à determinação da diretoria. Aqui nesse aspecto é um processo à parte, claro, mas eu acho que ele tem um pouco a ver com a discussão também do processo de republicação do PLD. Eu acho que o efeito prático é o mesmo, de você realizar uma cobrança de um evento passado. E eu acho que a gente tem que pensar realmente se deveria ser feito esse tipo de republicação na forma como ela é hoje realizada, gera algum tumulto. Aqui o que a gente trata é somente da consideração do que já foi feito porque era permitido os efeitos somente nas parcelas de CVA e de sobrecontratação que são impactadas quando você recontabiliza. Passo então à análise das contribuições envolvendo os critérios de taxa e atualização das diferenças. A COBE propôs que a diferença do saldo da CVA fosse corrigida pela mesma regra da atualização monetária proposta na Nota Técnico 54, para a diferença de repartos e sobrecontratação de energia para a qual foi proposta a observação das datas de liquidação das recontabilizações realizadas pela CCE. Isso porque as recontabilizações geram efeitos financeiros para distribuidores nessas datas e não no mês de competência. De fato, os efeitos financeiros das recontabilizações de carga se dão a partir do processamento pela CCE. Entretanto, alterações de carga têm uma natureza diferenciada na apuração do saldo da CVA de energia. Nela, a carga é utilizada para apuração do nível de eficiência das concessionárias do que se refere às perdas de energia. Assim, pela metodologia anterior, a publicação do módulo 4 do PRORET, a carga era utilizada como parâmetro de definição de quanto do montante contratual de energia seria utilizado para o reparto da diferença. Entre o preço do contrato e a cobertura tarifária concedida, seja por ineficiência no combate às perdas ou por venda de energia no MCP. Tendo em vista que essa diferença se dava na data do pagamento da fatura de energia, alterações dos montantes contratuais considerando a apuração do CVA de energia decorrente das recontabilizações de carga, devem observar o efeito financeiro da distribuidora, sendo este a data de pagamento da fatura. Portanto, para as atualizações da diferença de saldo de CVA e CGT, propõe que seja observada a SELIC acumulada entre a data de pagamento das faturas de compra de energia e o quinto dia útil do processo tarifário da distribuidora. Já para a atualização da diferença da subcontratação de energia, essa sim deve considerar as datas de liquidação e recontabilizações realizadas para a CCE por meio da SELIC ponderada pelo Delta TM-MCP. Já em relação à atualização da diferença da exposição dos supermercados, a CGT propõe que a SELIC acumulada entre as recontabilizações seja ponderada pelo Delta de seus respectivos acrônimos. Isso porque, diferentemente da subcontratação de energia, em que não é possível obter o efeito financeiro exato entre as recontabilizações, sendo necessária a utilização do TM-MCP como proxy, os Deltas dos referidos acrônimos nos dão o exato resultado financeiro das recontabilizações para as exposições entre os supermercados. Porém, para a atualização dos Deltas de exposições em supermercado, deverão ser observadas somente as recontabilizações realizadas até dezembro de 2014, tendo em vista que, para as competências a partir dessa data, a apuração do saldo da CVA já passou a observar os efeitos das recontabilizações dos seus acrônimos. Destaque-se também na nota técnica da CGT as contribuições para a atualização da variável TRC. Para esse tópico, a COELBA solicitou que, além de atualização da carga, que é o acrônimo TRC, na apuração do resultado do MCP para o ano civil integral, que seus valores também fossem atualizados na apuração dos primeiros meses do ano seguinte, que se refleta no cálculo do fator K utilizado no CVA apurado parcialmente. Por sua vez, a CGT entendeu que o pleito é pertinente e deve ser atendido, de forma que o cálculo do fator K para os meses cujo ano civil não foi finalizado deverá considerar também o último valor disponível de TRC. Cabe destacar que, conforme a nota técnica nº 54, foi proposto que não fosse procedido nenhum ajuste dos montantes contratuais no cálculo sobre contratação de energia de CVA para as competências anteriores a janeiro de 2015, em vista a pouca variação dos montantes contratuais das energias nas recontabilizações. Quanto a essas proposições, foram recebidas duas contribuições. O Eletropólogo concorda com a não utilização da variável do montante contratado, argumentando que a metodologia vigente à época era de abater o cálculo das subcontratações dos anos de 2012 a 2014. As liminares que reduziam as obrigações de entrega de energia em alguns contratos, como os do Grupo Bertin, Santo Antônio e Giral, por outro lado, a CEMIG solicitou que a ANEL avalie os casos retroativos das recontabilizações contratuais anteriores a 2012. No caso específico da CEMIG, a SGT detalha nos parágrafos 22 a 32 da nota técnica 190 que as questões levantadas pela concessionária suscitaram recursos administrativos e processos judiciais que vão além do escopo da análise realizada na nota técnica 154. Observe a SGT que ao abordar os efeitos financeiros decorrentes das recontabilizações nas CCA anteriores a janeiro de 2015, a referida nota técnica teve seus efeitos nas recontabilizações dos contratos a partir do ano de 2012, buscando assim observar o prazo decacional de 5 anos. Nesse sentido, compartilho as recomendações da SGT para que o pedido da CEMIG seja analisado em separado, buscando verificar se cabe ou não a consideração das recontabilizações dos montantes contratuais dos geradores Monte Pascoal, Itapebi, Fênix e Floracol relativos aos anos de 2010, bem como dos efeitos financeiros da compra de energia da MCP em funções de revogação e autorização das usinas e consequente cancelamento dos contratos. Além disso, entendo que a análise também deverá verificar se o pedido pode ser acatado do ponto de vista jurídico, dado que o pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em 12 foi negado pela ANEL e que há processo de seu andamento sobre a questão. O destaque é, ainda que a análise deverá ser restringida somente a CEMIG. Bem, esse pedaço aqui acho que nem preciso. O que ocorre aqui, a SGT tem sugerido que a gente já encaminhasse o processo. Eu acho que a gente estaria fazendo algo extrapetito, se ela fez um pedido no âmbito dessa audiência pública. Se ele vai querer encaminhar o processo desde o zero, é uma decisão que ele tem que tomar, a CEMIG. E aí a gente preservaria também as duas instâncias decisórias, desde que não se confunda com esses processos que já tiveram, esse pedido de reconsideração negado. Então, teria que ser um pleito autônomo. Então, a proposta da relatoria é de não conhecer, de não conhecer do pedido da CEMIG que extrapola a audiência pública. E aí, se ela tiver interesse, que entre com o pedido autônomo, que aí o processo começa do zero. Após a análise das contribuições recebidas na AP... É 14 ou é 11? 14. Então, erro de digitação aqui. Então, da AP 14, concluo pelo recálculo do repasse da sobrecontratação de energia e da CVA de todas as distribuidoras relativas a competências no período de janeiro de 12 a dezembro de 14, para considerar os efeitos das recontabilizações de carga realizadas pela CCA, observado os seguintes critérios. Atualização das variáveis TRC e NET. Diferença dos preços entre os supermercados e valores, os acrônimos, esses aí escritos, disponíveis em dezembro de 14. E o PLD recebido mensal de cada distribuidora para as liquidações do MCP. Que futuras recontabilizações de carga e de montantes contratuais relativas ao período de janeiro de 12 a dezembro de 14, caso ocorram, estarão condicionadas a relevância de impacto tarifário e do prazo recacional de 5 anos, considerando a data de competência do valor recontabilizado. Que o ajuste do saldo da CVA deverá ser atualizado monetariamente, considerando a SELIC, acumulada a partir do quinto dia útil anterior da CVA original, sendo a diferença considerada dentro da CVA em processamento por meio do método 3. Já o ajuste para o repasso da sobrecontratação de energia deverá ser atualizado pela SELIC, acumulada e ponderada pelo delta do TM-MCP, que é o resultado financeiro do mercado de curto prazo, entre cada recontabilização, a diferença da exposição de supermercados pela SELIC, acumulada entre as recontabilizações, seja ponderada pelos delta dos seus respectivos acrônimos, sendo os dois últimos ajustes considerados no processo tarifário seguinte como componentes financeiros. Então, diante do exposto, considerando que com o processo 48.500.0021.14.2016.155, voto por determinar a SGT o recálculo do saldo da CVA e do repasso sobrecontração de energia referentes às competências de janeiro de 12 a dezembro de 14, em função das recontabilizações de cargas realizadas pela CCE, cujo cálculo deve ser realizado conforme procedimentos constantes do anexo da nota técnica nº 190, de 26 de junho de 2017. e por não conhecer dos pedidos da SEMIC, que suscitaram questões que vão além do escopo da análise da AP, né? É melhor da AP, da AP nº 14 do que da nota técnica. Da audiência pública nº 14, de 2017. É o voto. Em discussão. É em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a SGT o recálculo do saldo da CVA e do repasse da sobrecontratação de energia referentes às competências de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, em função da recontrabalização de carga realizadas pela CCE, cujo recalco deverá ser realizado conforme procedimento constante do anexo da nota técnica nº 190, 2017, SGT, de 26 de julho de 2017. Também decidiu por não conhecer do pedido da CEMIG, que suscitam questões que vão além do escopo da análise dessa audiência pública 14, 2017, objeto desta, da própria audiência. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.